Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Boa tarde aí, começando mais um vídeo aqui para o canal, para a TV Alve Verde. Antes de começar, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, para ajudar o canal, se você curte o canal, curte o nosso trabalho. Então vamos lá, bom, o PVC postou um vídeo aí agora há pouco lá na UOL, e que ele fala o que todo mundo já sabia, o que todo mundo faz tempo já sabia, né, sobre o incômodo do Abel, né, sobre o incômodo do Abel na busca aí pelo volante, não só pelo volante, mas como na busca no geral aí por reforços, né, e o PVC fala aí, ele comenta sobre isso, e fala também sobre a negociação com o jogador do Racing, né, o Aníbal Moreno, fala sobre como que está a negociação do jogador. Vamos ver o que ele falou aí, mas antes disso, aperta o like aí, deixa aquele like aí para a gente. Vamos assistir aqui o que ele falou, rapaziada. O Abel está incomodado, o Abel não vai falar isso em todas as letras, mas as pessoas que trabalham perto do Abel estão deixando isso muito claro, que o Palmeiras precisava de um volante desde janeiro, e que é urgente a contratação de um volante, e eu não sei se vai sair, eu realmente não sei se vai sair, acho até que não vai sair. Internamente há quem diga que o Palmeiras já tirou o pé da contratação do Aníbal Moreno, mas o Racing ainda faz questão de dizer que o Aníbal Moreno ficou encantado com a proposta do Palmeiras, a gente próxima a ele, e apuração também de colegas, de que o Aníbal Moreno está muito feliz com a possibilidade de vir para o Palmeiras, mas o Racing não quer negociar por um preço baixo, principalmente porque é um possível rival na semifinal, cruzamento do Racing, Atlético Nacional, depois Nacional ou Boca Juniors, e depois Palmeiras ou Atlético ou Independente do Vale, nas semifinais. Então, ontem surgiu uma série de comentários a partir da nota que eu publiquei, do texto que eu falei aqui, do que eu falei aqui, sobre o preço que o Palmeiras entende que pagaria para ter o Aníbal Moreno. O Palmeiras ofereceu 6 milhões de euros, e o Palmeiras entende que gastaria 12 milhões de euros, o dobro. Aí, de gente próxima ao Abel, vem a informação de que são 8 milhões de euros a pedida do Racing. Imediatamente eu fui cobrar quem me disse que a oferta, a pedida era de 12 milhões de euros. De fato, a pedida não é de 12 milhões de euros, está escrito, explicado no blog que eu postei ontem, mas para deixar claro o que está acontecendo, o Racing pede 8 milhões de euros, mais 1 por metas. Então, é esse o preço que o Racing receberia. Por que o Palmeiras entende que gastaria 12? Porque o Palmeiras gastaria esses 8, mais 1 por metas, mais perto de 1 milhão e meio de impostos, mais perto disso, para pagar a remessa de dólares para o exterior. Então, o Palmeiras entende que gastaria 12 milhões de euros, e não apenas os 8, que os representantes do lado do Racing estão dizendo que se gastaria. Então, são duas contas. O Racing pede para ele 8 milhões de euros agora. O Palmeiras entende que na operação toda gastará 12 milhões de euros. E essa conta já dá a noção de que, do ponto de vista financeiro, o Palmeiras não está muito afim de gastar um dinheiro que ele entende que não tem nesse momento. Então, é esse o ponto. E isso incomoda o Abel. Isso incomoda quem está perto do Abel. O Abel não vai dizer que está incomodado, mas o Abel já disse que quer repostos. E, de perto do Abel, o que se diz é é urgente e precisava estar aqui em janeiro. Estamos em julho e esse reforço ainda não chegou. O incômodo do Abel é exatamente, então, com a falta da chegada desse volante, PVC? E com certa lentidão, se diz, da direção do Palmeiras. Alguém pode argumentar do outro lado. O Palmeiras tem o maior número de títulos dos últimos dois anos. Logo, não precisa tanto de reforços. O treinador entende que sim. Uma coisa que me causa espanto é por que o Palmeiras não cogitou o retorno do Matheus Fernandes que, neste momento, é, na minha opinião, o melhor volante do Brasileirão jogando pelo Bragantino. Você pode dizer, ah, por que ele já tinha passado pelo Palmeiras e não deu certo? Sim, mas até 2019 o Rafael Veigos e o Rafael também não tinham dado certo. No nível que deram depois. Sim, sim, sim. É um jogador que, hoje em dia, está desempenhando fora do Palmeiras que estava nesse elenco e não foi, talvez, aproveitado da melhor maneira. Até março pertencia ao Palmeiras. Até março pertencia ao Palmeiras. Aí eu pergunto isso questionando sobre a questão de o Abel não ter pedido. E a resposta de quem está perto do Abel é pois. O pois, em português, é justamente isso aí. Pois é, isso aí. Em relação ao Aníbal Moreno ainda, PVC, inclusive eu estou lendo aqui a tua coluna no All Sports, sobre quanto que o Palmeiras ofereceu e quanto que o Racing pediu. E a tua explicação que você acabou de dar aqui com a gente no dia 1ª. Então tem uma diferença entre o que o Racing receberia e o que o Palmeiras gastaria por causa dessa questão, tanto de bônus quanto de custos de uma operação. É por aí? É isso. Ou seja, o Palmeiras, na sua parte financeira, entende que gastaria 12. Então quando eu disse, o Palmeiras ofereceu 6 e o Racing pediu o dobro, os agentes que estão envolvidos no negócio disseram, não, não, não foi isso. O Racing pediu 8. Aí você vai esmiuçar. Aí você entende que é 8 mais 1 mais impostos. Então o Racing pede 8 e o Palmeiras entende que gasta 12. E aqui tem um telefone sem fio. E aqui está o X da questão. O Racing ontem esperava que o Palmeiras enviasse um representante para Buenos Aires. Até esse momento eu não consegui confirmação nenhuma de alguém que tenha ido para Buenos Aires para destravar o negócio. É, rapaziada, não dá mais, né, rapaziada. Está difícil e amanhã, né, amanhã tem jogo, mas a mancha, né, principal torcida organizada do Palmeiras já marcou um protesto na frente lá do palestra mesmo, né. Está marcado para as 11 horas, então você que quer protestar aí contra essa diretoria, vamos colar lá às 11 e depois tem o jogo já. Então aí, deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa satisfação do Abel, sobre a busca de reforços que infelizmente não está dando, né, rapaziada. E sobre até propriamente o Matheus Fernandes, né, a gente até comentou numa live outro dia que era um jogador, né, que não teve muito espaço aqui, não teve muito tempo, não teve ritmo de jogo, então se você aceitaria a volta dele para o Palmeiras, né. Não tem nada desse assunto, mas eu só queria saber aí a sua opinião. Grande abraço para todo mundo, deixa o like aí, ativa o sino, se inscreve no canal. Valeu para todo mundo.